Bom dia, Bilzeira! Vamos colocar essa força toda aí pra trabalhar. Eu quero saber, o que você queria conversar comigo ontem? Ah, amiga, desabafada, as coisas que eu tô magoada. Por exemplo, com o Dai, que eu já falei. Eu não sei se você percebeu, mas eu me afastei totalmente. Que eu não quero mais do meu lado, sabe? Estava me fazendo muito mal. Falava que eu era um nada. Bebê, eu escutei tanta coisa assim, sabe? De mim? Tipo assim, de coisas que eu acho que ela não tava fazendo muita questão igual a você, sabe? E eu percebi muito claro isso naquele dia que eu te contei aquilo lá. Eu escutei na sala, então eu falei, abastei esse momento. Tudo que eu escutar, eu não vou comentar mais. A gente quer fazer a boa samaritana com todo mundo pra não ir pra roça. Me pompe, meu. Ela disse... Quem disse? Ela disse... Ela tá me fazendo a boa samaritana. Não sei o que, isso não se faz. Ele falou assim... Olha, eu tô me segurando. Só que a hora que eu falar, eu vou descarregar na frente de todo mundo o caminhão de coisa que tem inteiro. Sabe? Sim. Cara... Olha... Amiga, aconteceu um fato na festa que eu vou te contar. Achei desnecessário, feio, 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 feio. Tava na festa, aí eu tava contigo brincando, desacendo com o Millage, não sei o que. Aí eu fui sentar no sofá. Aí quando eu cheguei, ela falou assim... Eu acho a Marina feia. Aí eu peguei e falei assim... Aí eu peguei e falei assim... Você acha Marina feia? Eu falei, então você não tá vendo. Eu acho ela linda. Aí o Rico falou... Feia? Ela é maravilhosa. Aí ela peguei e falou assim... Pra mim eu acho horrível, eu acho feio, mulher musculosa. Eu não consigo ver ela assim... Meu, pra mim não é nada sensual. Zero. A mulher menos sensual que eu vi nessa casa. Eu não acho nem bonita ela. Eu acho ela linda. Eu não acho. Ela é linda. Eu não acho. Eu não gosto de mulher musculosa. Eu acho mulher... Ela não é musculosa mesmo. Muito. Ela parece um homem, amor. Feio é ela. Feio é o preconceito dela. Primeiro dizer... Tipo assim, julgar alguém pela aparência. Dizer que é feio, bonito, alguma coisa. Tipo assim, cada um tem sua opinião, deve guardar pra você. Sim. E eu sei que próxima house eu vou tá, né? Então tá tudo bem. Estaremos, né? Hum... Não sei. Eu pelo resto a um e você. Pode ser a mim? Mas eu tava na minha casa. É, tá me errado. E puxa o Thiago, né? Eu disse... Pra minha galera. Eu... Na Steph, eu não voto até o final. Até quando eu puder, eu não vou votar nela. Enquanto eu vejo verdade numa pessoa, eu voto até o final. É. Mas eu não vejo muita verdade, eu não me sinto muito segura... Eu também. Eu me identifiquei muito. Aí... Por que votaram o dinheiro? Pra ele não receber todos os meus e os do Bill. Porque, na verdade, vocês naquele grupo, eles são uma menoria, né? Só duas de vocês. Então, automaticamente... É muito... É como um mais um é dois. É óbvio que vai ser todos os votos. Só em uma ou em outra, né? Exatamente assim que eu tava pensando. E a gente não fala sobre voto, então nunca... Nossos votos vão ser... Iguais. É. Só que o Lampião pode mudar tudo, né? Ah, com certeza. A gente pensa simplesmente sem ele. Mas... Melhor pensar sem ele, na verdade. É, melhor pensar sem ele. Nas duas vezes que eu tive, eu não consegui mudar nada. Tô muito desmotivada um pouquinho. Um pouco... Muito insegura. Esse jogo me deixou muito inseguro. Me deixou também. Posso te falar uma coisa? Foi a pior coisa que eu fiz fazer a união nesse jogo. Eu também. Foi a pior coisa. Eu deveria ter seguido a minha linha e eu me perdi. Eu também penso assim. Acabou. Eu não quero mais. Eu não quero mais jogar com eles. Exatamente só por essa percepção de não ser prioridade. Até então, nós estamos só nos protegemos. Mas... Só que se demorar mais tempo, vai ser difícil pra gente se proteger. Agora eu quero recorrer ao outro. O que eu ia dizer, senhora Dai? Você tava me chamando de feia. Me dizendo que meu corpo é feio porque eu tenho músculo. Que raiva. Que ódio. Mas eu acho que é hora de a gente fazer novas aliadas. É, lógico. De... Como é que é dissolver esse negócio aqui, ó. E de grupo, eu também acho. Porque não... Não vão nos salvar na janta, tá bom? Cadê a Dai? Vai até lá fora, pegando mais informação. Tchau, tchau.